Esse aqui é um vídeo sobre General Alfredo Moacir Uxoa. Se você acompanha ufologia, se você acompanha os encontros de ufologia, principalmente revista UFO, com certeza você já ouviu falar do General Alfredo Moacir Uxoa. Esse programa eu vou dividir em duas partes, porque eu já estou excedendo o padrão do YouTube, que fala que não pode ter vídeos muito longos, porque senão o pessoal não assiste, blá 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 blá. Então eu vou dividir esse programa em duas partes. O General e os Discos Voadores, parte 1, onde eu vou contar como é que eu conheci o General Alfredo Moacir Uxoa e o que é que foi acontecendo a partir disso. E num segundo momento eu vou falar da obra dele. Legal? Vem comigo! Eu tenho que voltar um pouquinho atrás, no meio do processo de produção do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Esse documentário foi muito importante pra mim, particularmente, na minha vida, porque foi uma história que eu meio que entrei de gaiato, meio que sem querer, e que despertou para aquilo que eu realmente gostaria de fazer como propósito, como objetivo transcendental de vida. não só, assim, trabalhar, comer, criar filho, viajar com a mulher, além da vida familiar, além da vida pessoal, de estudos, além da vida profissional. Esse documentário meio que me despertou para uma espécie de vocação, por assim dizer, mas que eu prefiro chamar de propósito. me fez empreender com o propósito, me fez expandir os horizontes, e na verdade consolidou um período de redescoberta do transcendental para mim, para a minha vida. Eu passei por vários períodos aí de espiritualidade, e durante essa produção aconteceram coisas muito especiais e muito bacanas. Como o documentário gira muito em torno da temática da guerra, da preocupação nuclear, etc e tal, a gente conversando na produção, a gente entendeu que seria muito interessante se a gente tivesse a voz de um general. E eu, tinha me formado em estratégia militar recentemente, liguei para um dos generais que eu tive aula, que é o general Cardoso. Liguei para o general Cardoso em Brasília, perguntei para ele se ele toparia participar desse documentário. Abre só aspazinhas, o general Cardoso é espírita, espiritualista, na verdade, né? Eles trabalham com projeção de energia para curas físicas lá em Brasília, fazem um trabalho muito legal. E o general sempre foi uma pessoa, assim, cuja conduta, cuja índole sempre foi muito inspiradora. Imaginem vocês, aqui, só abrindo mais um parênteses, né? Que durante uma aula, certa vez, eu tive uma crise de sinusite muito forte. E eu passei muito mal durante a aula, e era a aula dele. E no final, todo mundo saiu da sala, ele virou para mim e falou assim, você se importa de ficar um pouquinho mais? Eu falei, não, general, o que foi? Ele falou, não, eu percebi que você está muito mal, o que está acontecendo? Eu falei, putz, eu estou com uma crise de sinusite que parece que a minha testa vai explodir. E eu me lembro que ele falou assim, você se importa se eu fizer uma coisa? É uma coisa lá que a gente faz, vai para ajudar. Eu falei, não, tudo bem. Na hora que eu falei, tudo bem, ele pôs a mão na minha testa, né? E começou a projetar energia no meio da sala de aula, né? Só estávamos, claro, nós e um outro general. E, de fato, foi um alívio, assim, né? Então, um cara dessa natureza, assim. Liguei para ele e falei assim, pô, general, eu estou fazendo um documentário e tal, eu preciso falar de espiritualidade e de ufologia e tal, blá blá blá. E ele me falou, olha, eu topo gravar com você, é claro, o que você se propor a fazer, eu faço. Sinto que ele está lá no documentário, general Cardoso. Mas ele falou assim, só que tratando-se de ufologia, eu vou pedir licença para você, que eu quero recomendar um outro general amigo meu, o general Paulo Roberto, Yogi de Miranda Ushua. Eu falei, não, tudo bem. E eu me lembro que já pelo e-mail, o general Paulo foi muito categórico, muito preciso nas colocações dele sobre ufologia, eu fiquei muito interessado. E quando fui para lá, descobri que ele era filho do general Alfredo Moacir Ushua, e durante a entrevista do general Paulo, que também está no Data Limite, ele começou a contar das experiências que o pai dele, general Alfredo Moacir Ushua, teve na área de ufologia, numa fazenda chamada Alex... numa cidadezinha ali, um povoado próximo de Brasília, chamada Alexânia, numa fazenda que estava tendo ali. O pai dele sempre foi muito interessado em fenômenos de parapsicologia, de espiritualidade. A um determinado ponto, ele fica sabendo que nessa fazenda, em Alexânia, estavam acontecendo fenômenos ufológicos. Que fenômenos ufológicos? Luzes, faixos de luz, aquelas bolas de luz, e tudo mais, que ficavam passeando pela fazenda, e tudo mais, e já tinha meio que um grupo formado para ir visitar a fazenda. Então o general foi contando isso para a gente, das experiências do pai, que ele acompanhou o pai muitas vezes, e que logo que o general Shoa, pai, começa a entrar nesse... a primeira vez que ele já vai visitar essa fazenda, ele tem uma experiência extraordinária, que é a materialização, o adensamento de um dos mestres dele, mestre Moria, que se apresenta e fala olha, você tem uma missão aqui nessa fazenda, que é estudar, documentar, observar, e publicar livros a respeito daquilo que você vai ver aqui. E, pum, o mestre desaparece, ele fica super abalado, mas aí começa aí praticamente todo final de semana nessa fazenda da Lexânia, e a partir daí você imagina o que começa a acontecer, né? Começa a acontecer todos os efeitos de luz, todos os efeitos ufológicos, fenômenos ufológicos, e, bom, disso eu vou falar na segunda parte desse vídeo. Segura aí. O legal, o bacana, é que quando eu entrevistei o general Paulo, eu fiquei muito empolgado, e a gente teve uma afinidade muito bacana durante a entrevista, e com a própria questão do trabalho do pai dele, a gente trocou muitas ideias, a gente viu que o nosso pensamento estava muito próximo, e depois com o lançamento da Telemit, ele ficou muito satisfeito de poder participar, dar obra e tudo mais. O lançamento passou, e eu acabei me dedicando muito a dar palestras sobre a filosofia por trás do Data Limite, provavelmente você já assistiu essa palestra, está lá no canal da Posache Filmes, que era para contar a história do porquê, o que a gente via, o que a gente esperava, né? Explicar um pouco melhor a questão do Data Limite, contar os bastidores e tudo mais. Eu sei que eu fiz, acho que, por baixo aí umas umas 40 palestras, pelo menos, em diversas ideias brasileiras, cheguei a fazer palestras na França sobre esse tema, e a coisa começou realmente, a cada palestra, aquilo parece que me, sabe, me moldava um pouco mais, assim, porque, gente, eu não sou médio, não vejo gente morta, né, aquela coisa, tipo, não aconteceu nada, entre aspas, extraordinário, ou coisa do tipo, né? Sou uma pessoa que está buscando, como todos vocês. E é legal dividir isso com vocês aqui, né? Só que começou a acontecer uma coisa, a primeira palestra que eu dei sobre o Data Limite foi na casa do irmão Cravo, lá da Bel e do Francisco, convite do Zé Luciano, grandes amigos, e que, puxa, são pessoas muito queridas até hoje, a gente acaba fazendo todo ano junto o Fórum de Ciência e Espiritualidade, que agora em 2017 já vai para a terceira edição, então, é um pessoal muito bacana. Na palestra que eu dei lá, no final, veio uma das médiuns da casa, e me disse assim, você, quem é esse senhor que acompanha você em todas as palestras que você dá? Eu falei, minha filha, não faço a menor ideia, a priori achei que fosse o Fábio, mas ela falou que estava desencarnado, eu falei, sacanear o sócio no vídeo é muito malo, eu falei, moça, não faço a menor ideia, não, mas porque é um senhor de cabelinho assim e tal, me deu uma descrição, eu falei, não sei, ela falou, não, olha, ele te acompanha em todas as palestras que você dá, principalmente por causa do tema da ufologia. Vez ou outra acontecia uma coisa dessa, nas palestras. Até que, por ocasião do lançamento do The Afterlife Investigations, eu estava muito interessado no trabalho do Dr. Hernani Guimarães, que mexeu muito com transcomunicação instrumental, com a parte científica do espiritismo. E eu havia ouvido falar, conversando sobre isso com o Ricardo da Candeia, distribuidor da Candeia, o Ricardo falou, cara, você tem um médium que o Saulo Gomes conheceu lá em Belo, em Blumenau, que talvez você devesse conversar, porque parece que o Dr. Hernani tem se comunicado com ele e tudo mais, tem surgido umas psicografias lá e disse que a mediunidade do cara é uma coisa assim surpreendente. O seu Saulo disse que foi lá visitar o cara e que no caminho do aeroporto até Blumenau, o cara começou a descrever uma senhora negra que estava ali com o seu Saulo Gomes, tinha um carinho de mãe por ele, que começou a dar detalhes da infância do seu Saulo, que essa mulher estava contando. E o seu Saulo começou a se emocionar, o seu Saulo do pinga-fogo, né, vocês sabem, também entrevistado do Dada Limite. O seu Saulo começou a se emocionar porque era uma senhora cuidadora dele quando ele era criança, foi tipo uma espécie de babá dele e tal. E pouquíssima gente sabia dos detalhes que esse médium acabou colocando. Esse médium se chama Zé de Araújo, também acabou se tornando um amigo muito querido nosso. E aí, conversando com o Ricardo, acandei o Ricardo e falou, cara, eu acho que você deveria falar aí com esse médium, né, porque o cara disse que o cara é bom mesmo. O Saulo, pelo menos, está atestando aí, que diz que fazia muito tempo que ele não viu uma mediunidade tão forte. Eu falei, tá bom. E naquela época eu estava muito testando, eu sou um testador, né, olha o tamanho da testa. Eu sou um testador, eu fico fazendo umas experiências. Aí nessa época eu falei assim, tá, se esse médium é bom mesmo, eu não vou atrás dele coisa nenhuma. Se ele for bom do jeito que o pessoal está falando que ele é, se ele tiver esse talento que o pessoal está falando que ele tem, eu vou mandar uma mensagem mental para ele. E se ele receber, ele me liga. Aí fui para a minha casa, me lembro que deitei na cama, relaxei, fiquei lá no estado bem, bem, né, de introspecção e tal. E quando eu senti que eu estava em ponta de bala, aí eu mandei, olha a mensagem, eu sou muito pretencioso. Eu mandava uma mensagem assim para ele, Zé de Araújo, você tem que ligar para o Juliano Pozatti, produtor do Datalimit. E fiquei mandando, né, mandando essa mensagem. Dois dias depois, me liga quem? Seu Saulo Gomes. Falei, ô, seu Saulo, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, meu filho, como é que você vai? Que bem? As conversas de sempre, a gente sempre troca uma ideia. Aí o seu Saulo disse assim, ô, meu filho, você já ouviu falar de um médium chamado Zé de Araújo? Aí eu pensei, o Ricardo acabou de me falar dois dias. Eu falei, ah, mais ou menos o seu Saulo. Por quê? Não, rapaz, porque eles me ligaram aqui, eu já fui lá dar uma palestra, foi tudo muito bom mesmo e tal, e eles me ligaram aqui para me convidar para participar lá de uma outra palestra. Mas eu falei para eles, que se eles quiserem uma novidade, eu falei, Zé, se você quiser uma novidade, você tem que ligar para o Juliano Pozatti, produtor do Data Limite. Cara, eu fiquei assim, atônito no telefone, porque ele repetiu exatamente a frase que eu fiquei mentalizando dois dias antes. Eu falei, é, eu sou só, então fala que eu vou, né? Porra, fala que eu vou. E aí, porra, aconteceu que a gente acabou se conhecendo, eu fui para Blumenau duas vezes, uma turma queridíssima lá do CEIL, do Centro Espírita Irmã Lúcia, e fui as duas vezes com o seu Saulo, a gente palestrou juntos lá sobre Chico, sobre o Data Limite. E quando conheci o Zé, fui nessa expectativa, né? Porque estava na coisa de lançar o Afterlife Investigations e tal, e falei, puxa, de repente vem uma coisa bacana, quer dizer, eu fui achando que ia receber uma carta psicografada, uma psicofonia, uma materialização, eu queria qualquer coisa hollywoodiana. E o Zé é um cara, assim, sensacional. Você não sabe o que é mais gritante nele, se é a mediunidade, que é extremamente poderosa, se é a própria habilidade paranormal nele, ou se é o próprio ser humano, que é um exemplo de superação, de cara autodidata, sabe? Uma coisa, o cara é muito bacana mesmo. Bom, aí vocês imaginem o seguinte, que o Zé da Coaching, na área de desenvolvimento humano, ele desenvolveu toda uma teoria lá sobre perfis, né, de comportamento, perfis naturais, tendências naturais, todo um trabalho lá muito bacana do Inatus. E aí, no almoço que eu estava conhecendo ele, ele começou a discutir com a Nisse, que é a mulher dele, discutir sobre qual dos perfis lá que ele tinha desenvolvido, eu me encaixava. E eu falei, nossa, os dois estão discutindo, mas saber que... Não, ele é o perfil X. E a Nisse falava, imagina, Zé, você está louco, ele é o perfil Y. Não, ele é o perfil X. E ficou assim, até que chegou um ponto, ele falou assim, você quer ver como ele é o perfil X? E pôs a mão no meu braço. Quando ele pôs a mão no meu braço, ele começou a falar assim, não é verdade que quando você era criança, quando você tinha uns oito, nove anos, você era um menininho bem magrinho, meio quietinho, meio tímido, mas você nunca copiava a matéria na escola. Seu caderno vivia vazio, você copiava uma parte, outra parte você desenhava, mas você não copiava. Nunca copiava a matéria. Só que quando chegava na prova, você ensinava os seus amigos a matéria e eles aprendiam, não é verdade? Aí eu fiquei paralisado. Eu falei, porra, é. Aí ele falou, isso não é mediunidade não, é que eu tenho uma... Isso é uma habilidade muito própria de alguns paranormais, essa psicometria. A pessoa toca ou pega um objeto que foi da pessoa e consegue acessar informações daquela pessoa a partir dos vestígios de energia que tem ali. Às vezes a pessoa toca e ela acessa informações. Ele falou assim, olha, isso aqui é acessa direto, não tem espírito nenhum falando aqui comigo não. Quer dizer, na verdade tem, mas é que eles falaram que eu podia fazer isso com você, que você era confiável, então eu fiz, mas isso é uma habilidade natural. Quer dizer, foi uma bagunça. Então, porra, fiquei super animado. Falei, nossa, esse final de semana vai ser sensacional, vai acontecer muita coisa boa e tal, e babababé, foi muito bacana. Dei a palestra lá no Centro Espírita de Irma Lúcia e nada de receber mensagem de ninguém. Falei assim, e eu falei, putz, que frustração, cara. Pô, vim até aqui, tudo aquilo que aconteceu, aquela coisa extraordinária, tava achando que agora, meu, ia criar, ia fazer um troço, maluco, bababá. nada. Falei, ai, que droga, que saco. Aí já danei, né, porque eu, eu também não tenho, eu não tenho papas nas línguas, porque eu não tô falando com santo, também não tô falando com anjo, com não sei o que, eu tô falando com o espírito, como eu falo com vocês, e tá tudo certo. Eu falei, pô, vocês também, vocês não fazem se perder tempo. Vim até aqui, dei a palestra, eu estudo direitinho, nada de, de vocês falarem nada, ah, pelo amor de Deus, bababá, bebê, fiquei meio frustrado. No dia seguinte, foi uma segunda-feira, já tava indo embora, o Zé foi tomar café comigo. Aí chegou, foi tomar café comigo, só tava o Zé e ele, ele virou e falou assim, rapaz, tinha ontem, hum, hum, ele falou, tinha ontem um parente da sua mulher, de uns, de uns, ah, 50 anos, que morreu aí, recentemente, ele tava lá ontem. É, um cabelo preto ainda, e nós lembramos um tio da Priscila, que tinha acabado de falecer e tal, falei, puxa, que loucura, né, que coisa, mas falou alguma coisa com você? Ele falou, não, tava muito confuso, tinha muito espírito na casa, eu não consigo entender, porque eu começo a captar todo mundo ao mesmo tempo, e é difícil pra mim e tal, falei, puxa, que louca coisa, mas tudo bem e tal. Ele falou, mas tinha um lá especificamente acompanhando você. Eu falei, é um senhor, ele tinha um cargo, eu não sei se era um almirante, alguma coisa assim, mas o nome dele era Alfredo. Eu pensei, puta, Alfredo, eu nunca vi mais gordo Alfredo, eu não sei do que você tá falando, nem sei quem pode ser. Se fosse Paulo, seria meu avô, ou, né, se a gente fica procurando um parente próximo, não, tinha um cara, ele estava lá, e ele começou a falar comigo muito fortemente, no momento em que você estava falando sobre ufologia na sua palestra, na parte de ufologia, ele estava lá, dizendo que montou uma turma, uma equipe de espíritos, e que estão acompanhando vocês em todas as palestras, justamente por conta desse trabalho de expansão de consciência na área de ufologia. E aí eu pensei, almirante, Alfredo, de repente me deu um estalo. Lembrei do general, né, porque o general já, se você pegar as fotos nos livros dele, ele já era um senhor, né. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, mas também não sou besta nem nada, botei meio que a prova, sabe, pra saber com o que eu estava lidando. Eu falei, mas Zé, como é que era esse Alfredo aí? Como é que era? Ele falou, não, era um sujeito de cabelo branco, olha só, de cabelo branco, todo penteado pra trás, e tinha, assim, umas bochechas brancas, usava óculos, um semblante muito sério, e ele tinha algum cargo, ele era almirante, alguma coisa, aí eu coloquei no Google, né, peguei justamente essa foto do general, e eu falei, era esse aqui, Zé, que você viu? Ele falou, porra, era esse mesmo, mas Zé não é almirante, é general, Zé, é general, ele falou, isso, é general, que eu fiz confusão, estava muita coisa, eu falei, puta que pariu, Zé, o general Alfredo Moacir, o show, ele falou, é isso mesmo, ele deu o nome completo, e tal, rapaz, ele está te acompanhando, porque ele se identifica com esse trabalho que estão fazendo, tal, e tal, e tá, ele disse que montou lá uma turma, disse que tem uma equipe de espíritos, que são cientistas e jovens cientistas, velhos cientistas, pesquisadores, que são todos dessa área entre filosofia e espiritualidade, e estão acompanhando vocês, isso o Vanderlei de Belo Horizonte, também, por ocasião do Intermedium, quando eu dei uma palestra no Intermedium, ele também chegou a falar isso, ele falou, portanto, um grupo de espíritos que são cientistas e filósofos que estão trabalhando com vocês, e eu fiquei animadaço, eu falei, tá Zé, e aí, o que o Shua falou? Não, ele falou isso, que está com você, que você pode contar com ele, eu falei, puta, eu falei, tá, mas é só isso, pô, mas que absurdo, não sei o que, eu fiquei pensando assim, sabe, arrependido, a frustração é o seguinte, eu queria uma carta psicografada e não recebia, então, eu queria coisa, sabe, mastigada, passo a passo, direta e reta, nada, não veio nada disso aí, nada, foi uma decepção, quando eu volto, tô a caminho do aeroporto, tô lá, na minha frustração, voltei com aqueles ônibus que fazem, tipo, um traslado pro aeroporto, então, voltei bem na minha, e aí, comecei a reclamar, com quem? Heitor, um dos meus mentores, esse eu já sabia o nome, já sabia a cara, eu falei assim, pô, não sei o deusinho grego, como é que é, sabe, eu venho até aqui, bababá, comecei a meter a boca no trombone, como se estivesse no balcão do Procon, né, propaganda enganosa, e não sei, mas ok, bababá, bebebe, pô, porque não me falou nada, e agora eu continuo perdido, voltei a estar casero, agora eu sei que tem um general aí na minha cola, mas e até aí, pô, não tem o que fazer, bababá, bebebe, bababá, até que naquele amargor da frustração, sabe, você se frustra, você fica emocionalmente abalado, e esse é um dos estados que mais favorecem a escuta, né, que eu brinco assim, então eu entrei ali no momento de introspecção, comecei a relaxar, e comecei a ir fazendo as minhas reclamações, como de costume, e aí sei que foi daquelas vezes, que eu vi uma vozinha bem nítida e falando assim, foi no dia 18 de maio de 2015 que isso aconteceu, o Heitor virou e disse assim, o que você queria? Que os espíritos simplesmente te entregassem de mão beijada por duas ou três palavras, o conhecimento que levaram a vida inteira para compilar? Você precisa se debruçar sobre as obras deles, antes de querer exigir maiores explicações, você precisa assumir um compromisso com o conhecimento, a partir daí, cala-te boca, entendi o recado, e aí fui atrás da obra do General Shoa, que vai ser tema do próximo vídeo, tchau, sempre avanti, que essa é a coisa mais importante. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri